Música Está pensando em estudar administração pública? Então venha para a Unesp. O curso de administração pública da Unesp é oferecido pela Faculdade de Ciências e Letras em Araraquara, a 270 quilômetros da cidade de São Paulo. A graduação tem a duração de 4 a 5 anos e é ofertada nos períodos integral e noturno. O curso de administração pública engloba conhecimentos fundamentais para o planejamento, implementação e gerenciamento e avaliação de assuntos públicos, tais como economia e finanças, direito, gestão, políticas e entre outros. A Universidade Pública oferece diversas oportunidades durante a graduação. Hoje eu participo enquanto bolsista do Grupo PET, um programa vinculado ao MEC que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão. Sou vice-presidente no Centro Acadêmico, que atua na defesa e representação dos estudantes e também realizando atividades de ensino e sou estagiária na Prefeitura Municipal de Araraquara, trabalhando com serviços públicos, o que me aproxima muito do dia a dia da administração pública direta. Enfim, há um leque muito grande de possibilidades dentro da Universidade Pública, o que deixa a sua formação ainda mais rica. O profissional formado pode atuar em nível municipal, estadual ou federal, em administração pública direta ou indireta, no terceiro setor e até mesmo no setor privado, em especial aqueles que lidam com assuntos públicos. Além disso, destaco a possibilidade de atuação na esfera de ensino, enquanto docente, pesquisador, entre outras coisas mais. Para saber mais sobre a profissão e o curso de administração pública da Unesp, acesse o site do Guia de Profissões. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina.